E aí, galerinha do canal, já estamos no terceiro dia e vamos nessa. Então, galerinha indo treinar agora. Hoje é o terceiro dia. Vou fazer costas, bíceps e de braço, ponturrilha novamente também. E eu senti um pouco de dificuldade, né, por conta das dores, né, principalmente na... Você vai me matar, sai daqui, sai, socorro, sai, sai daqui seu demônio, morre, cachorro, morra. Eu começava dizendo, né, as cachorras me atrapalharam ali, é... Só um pouco de dor, né, nas partes inferiores, né, e é foda. Quando senta pra levantar de novo, dói pra caralho. Rala daqui seu frango merda! Mas a primeira semaninha, né, é assim, é um pouco difícil. O começo é sempre difícil, mas é isso, a gente tá aí, né, perdoa, né. Tá ficando pra melhorar, até amanhã. Então, galerinha, tá um pouquinho atrasado pra treinar. A água tá um pouquinho mais cheia hoje. E tô correndo, né, são 5 e 10 já. E começo um pouco antes das 5, né. Eita porra! Cheguei, caralho, o bicho vai pegar. Mas vem, porra! Fala, galerinha, mais um treino pago. E... É isso, né. Pra casa... Pra ir pro trampo. Mais um, mais um dia, mais um dia. Mais um dia pago, rapaz. Me falem aí, o que estão achando dessa sequência de vídeos, né. E... E... É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri